Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Comigo tudo jóia, graças a Deus. Eu sou Yolanda Ferreira, vocês estão no canal Siga Esse Cheiro. E eu espero que vocês sigam mesmo, porque é um prazer saber que vocês estão seguindo esse cheiro, viu? Um beijo no coração de todos. Quem não é inscrito ainda, se inscreva, né? Quem tá chegando agora. Quem já é inscrito, meu muito obrigado. E hoje é mais um Atualizando a Coleção. A coleção que eu trago hoje pra vocês é a coleção Avon. Ela está bem reduzida, mas ainda é uma coleção. Esse daqui já estou entrando nos internacionais, nos perfumes importados. Pra quem não sabe, a Avon, ela é importada. Agora ela está sendo... Agora não, já há um tempinho fabricado muita coisa no Brasil. Mas as pesquisas vêm tudo de fora, as matérias-primas. Como a Natura comprou o Avon, a parte aqui do Brasil, eu não sei como que vai ficar. Mas tem muita qualidade a Avon. Eu amo os perfumes da Avon. Então, vamos lá. O primeiro perfume que eu trago pra vocês é o Por Blanca Serenite. Gente, ele ainda não tem resenha. E é esse frasco maravilhoso, amarelinho. Por Blanca Serenite, a linha Por Blanca da Avon é uma das linhas que eu mais gosto. Muito boa mesmo. Ele não tem resenha, eu vou falar alguma coisinha só sobre ele. Pra, né, a gente ficar sabendo como é que é esse perfume. Ele tem uma saída leve, com flores aquáticas. O floral dele é delicado, delicioso. O fundo tem uma talcadinha, um da íris. Ele tem âmbar, por isso é um perfume, né? É chique, glamuroso. E ele lembra o Jador de 2011. O próximo é esse maravilhoso aqui. Que é o Mai Essence. Deixa eu arrumar eles bonitinho aqui. O Mai Essence. Que também tem um frasco lindo e maravilhoso. Eu gosto que a Avon mantenha a mesma forma dos frascos por um bom tempo, né? O Mai Essence, ele foi lançado em 2020. E ele tem uma gardenia muito gostosa. Inclusive, e tem duas vezes, né? Na saída e tem no coração. É um floral bem sofisticado. Muito bom. Ele lembra, pra mim, o Noa de Cacharel. Ele também lembra um pouco o Lodicei Florale, né? Da casa Isei Miyake. Então, vamos pra mais um. Esse já tem resenha. Ele já tá bem usado. Que é o Por Blanca Serenite. Harmonie, na verdade. Harmonie. Ou Harmony, né? Falar direitinho. Harmony. Eu tô começando dos mais novos pros mais velhos. Vocês já perceberam, né? Então, o Harmony, ele já tem... Ele parecia ser um perfume tranquilo, né? Por causa do nome. Mas eu não acho. Porque ele tem umas notas bem opulentas, né? Ele tem Lotus, Peônia, Lírio do Vale. E tem Violeta. O perfume, pra mim, que tem Violeta, não é um perfume simples, né? É um perfume mais encorpado. E ele lembra o Aqua de Gioia, de Jorge Armani, da casa Armani. Os outros, eu vou falar bem pouco, porque já tem resenha no canal. Então, eu só vou apresentar mesmo. O Por Blanca Energia, ele é um perfume mais solar. Realmente, ele é um perfume energizante. Eu gosto muito dele. Uso pouco, mas gosto. É aquele perfume. Quando eu cheiro, ah, vou usar esse. E acabo não usando, pulo pro outro. Esse daqui, vai na mesma vibe. É o Por Blanca Charme. Eu acho ele bem atalcado. É um perfume que você pode usar, né? No começo do dia e ir noite adentro. Esse aqui é o Por Blanca Noite. Eu não acho ele um perfume noturno, gente. Eu não sei por que ele tem esse nome, né? É um perfume glamouroso. É um perfume que realmente vai com você a qualquer lugar. Mas eu acho que ele é um perfume dia a dia, tá? Tá faltando aqui o Por Blanca Tradicional, porque acabou. E eu não vou fazer reposição. Até porque eu tenho alguns perfumes aqui que lembra, né? Um pouco o Por Blanca Tradicional. Então, eu vou deixar assim. Agora, eu vou passar pra minha coleção de Farways. Então, vamos lá. Esse é o primeiro Farway, né? Da linha aqui no Brasil. Ele dispensa apresentações. Ele vem naquela vibe de ame ou odeie. Então, assim. Quem usa Farways sabe, né? Que ele tem uma intensidade. Ele fixa muito. Mas tem pessoas que não gostam muito do Farway Tradicional. Eu gosto, apesar de usar tão pouco. Eu uso ele mais como uma lembrança, né? Porque eu tenho uma ligação muito forte com ele e com a minha avó, que me criou. Ela usava muito. Ela gostava demais. Todo presente do dia das mães tinha que ser um Farway. Esse é o Farway Gold. Esses dois meus é miniatura. E ele tem um pouco o DNA do Farway Tradicional. E ele veio pra comemorar, acho que, 20 anos do Farway normal aqui no Brasil. Depois veio o campeão de vendas, né? Do Farway, da linha Farway. Que, ao meu entender, é esse aqui. O Farway Infinite. Esse é um perfume que tem uma baunilha muito intensa. Muito maravilhosa. E, assim, eu fui elogiada dentro da Séfora com esse perfume aí. Muito bom mesmo. É um perfume dia a dia. Mas, se estiver muito quente, não exagere nas borrifadas. Esse é o Glamour. É um perfume também opulento, bem noturno. É um perfume que tem, lá no fundo, o DNA do tradicional, mas bem discreto. Bem discreto. Esses que eu coloquei aqui, todos já têm resenha, tá? Agora, vamos de Farway. Farway... Peraí. Foi onde eu comecei a brigar com essa linha. O Farway Rebel. Eu tive ele, desapeguei. Já tem resenha no canal, tá gente? É um floral maravilhoso. Intenso, por conta da mudança de frascos. Eu não gostei da mudança de frascos. E, enfim. Acabei não comprando mais Farway. Até voltar de novo com os mesmos frascos. Aí, eu fiz as pazes. Mas, eu não consegui ficar sem os Farways. O Farway Rebel Diva. Ele também é maravilhoso. O DNA do primeiro Farway é bem de longe. Mas, assim, a qualidade é a mesma. Depois, veio, voltou, né? Os lindões, os frascos tradicionais. E aí, eu comecei a comprar de novo, mesmo com força, o Farway Royale. Que é um perfumão noturno, maravilhoso. Assim, não tem o que reclamar desses perfumes. A Avon, realmente, é uma empresa maravilhosa. E essa linha Farway, ela é divina. Aí, tem também o bairro, onde eu sinto um café maravilhoso. Aqui, nesse Farway aqui. Eu notei uma particularidade do Farway Royale. Esse daqui, ele lembra o... Ele lembra... Peraí, o... O Vanille Fatale, de Tom Forte. E... Vamos lá. Esse Farway... Esse Farway, bem, onde ele tem um café. Que eu acho maravilhoso. Gente, eu sinto, nem me lembro se tem mesmo um café nele. Acho que ele não foi resenhado ainda. Aí, vem o Esplendoria. Ah, não. Esplendoria vem depois. Vem o... Aurora. Gente, não foi resenhado ainda. Então, assim, eu não tenho muita... Muita coisa pra dizer sobre ele. Só que ele tem notas maravilhosas. Logo no topo, ele abre com cardamomo. Ele é bem sensual. Ele é fresco. Né? Ele tem a pimenta rosa. Limão italiano. E tem uma nota de iogurte também no coração. A baunilha dele é baunilha bourbon. E ele tem também o geladinho do Vettiver. Agora, nós temos o Esplendoria. O Esplendoria foi o último que chegou aqui na coleção. O Esplendoria também não tem, né, gente? Ah, não tem resenha. Vou colocar ele aqui na frente. O pedreiro tá trabalhando aqui, gente, por esse barulho. O Esplendoria, ele tem uma saída de ulde branco. O coração, ele tem gardenha, tem ameixa. Ele é um perfume docinho, mentolado. Ele tem uma saída fresca. É um perfume diferente. O ulde dele é bem marcante, mais comedido, né? Lembra de longe, de bem longe mesmo, o Olimpia, né? De Paco Rabanne. Tem gente que acha que lembra... Eu acho que lembra um pouquinho. Mas, assim, muito pouco. Deve ser por conta da baunilha, né? Então, acabaram os meus faroês. E vamos pro próximo. Próximo perfume. Aqui, deixa eu ver qual que eu vou escolher. Próximo. Vou escolher minhas bolinhas. Não. Eu vou escolher esse daqui. Que é um dos colônias cristais que ficaram. Ele tá nesse frasco aqui. Porque estou reaproveitando, reciclando. Esse daqui é o... Tô com o Henrique aqui, gente. Por isso que a câmera tá desse jeito. Ele tá aqui no meu colo. Esse daqui é o Lavanda Light. E esse perfume, gente, ele é muito gostoso. Fresco demais. Pra mim, o Lavanda Light, ele pode ser usado até em criança. De tão bom que ele é. Ele é fresco. Ele é tranquilo. Idosos pode usar. É um pós-banho. Realmente, é uma lavanda bem leve. Não sinto até muita lavanda nele, não, tá? Pra falar a verdade. Mas, assim, é o nome, né? Lavanda Light. Ele realmente é bem leve mesmo. É um perfumão. Eu gostei muito. E esse frasco eu coloquei por conta do borrifador, né? Que não tem borrifador. Então, eu coloquei aí. Volto agora com as minhas bolinhas. O Incandescense. Gente, essa linha é muito vasta. Eu tava olhando. É enorme essa linha. Desses perfumes. Esse aqui é o Incandescense Lotus. Apesar de não ter escrito que é o Lotus. Aqui nele só vem Incandescense. Nas pesquisas que eu fiz, ele aparece como Incandescense Lotus. Então, esse é um dos perfumes mais sofisticados que eu acho que a Avon tem. Desde a embalagem até o perfume. Ele já tem resenha, se eu não me engano, aí no canal. Mas, eu vou falar alguma coisinha sobre ele. Ele foi lançado em 2019. Ele tem uma saída de marmelo, amora e era. O coração é Lotus, Peônia e Lírio. Lírio d'água. É um perfume nobre, sóbrio. Eu acho que ele é sóbrio por conta da Violeta, tá? Que eu acho que a Violeta dá uma sobriedade no perfume. E ele lembra o Chanel Potendré, né? Da casa Chanel. O outro é o Incandescense Joy. Esse aqui, essa bolinha linda, maravilhosa. O Incandescense Joy. Não me lembro se ele já tem resenha, mas ele foi lançado em 2020. E ele tem uma saída cítrica, adocicada. De mandarina italiana. Ele tem abacaxi, ele tem pera. Ele tem notas de girassol, né? Que eu acho uma nota diferente. Nota de girassol. Flor de laranjeira. Ele tem gardênia também. É um perfume de uma sensualidade incrível. Ele tem amba, né? E tem o Sandro também. Ele lembra o linda Radiance de O Boticário. Mas eu acho ele um pouco mais sofisticado que o linda, tá? O linda, ele é mais prático, né? É maravilhoso esse perfume. Ele, inclusive, tem as mesmas notas de fundo do linda. Do linda. Ele tem rosa, jasmin. Eu acho que ele é um pouco atalcadinho. Porque quando se junta rosa e jasmin, né? Geralmente com a íris também. No caso, ele não tem íris aqui. Então, ele tem esse atalcadinho aqui. Gente, eu queria falar um pouco desse faroê que eu não falei. O faroê Royale. Ele lembra um perfume aqui. Deixa eu ver se é o Royale. É o Royale. Eu notei aqui em algum lugar. Deixa eu ver se é o Royale. Não, não é o Royale, não. É o Biondi. Quer ver? Deixa eu me localizar aqui, gente. É o Biondi. É esse aqui, ó. O Biondi. Ele lembra o... Um perfume da... Da casa Latafa. Quer ver? Que eu acho que é árabe, né? Ele lembra o Hagba Musque. Da Latafa. Então, o Biondi não é um perfuminho qualquer. Ele vem com uma inspiração bem de longe, né? Então, vou aqui pro meu... O meu Surreal Garden. Da linha Surreal, gente. Esse daqui foi o único que sobrou. Tinha... Eu tinha bastante Surreal. A minha coleção tava completa. Mas eu desapeguei. Esse daqui ficou porque... Eu gostei dele. É um floral muito gostoso. Ele tem um verdinho bem discreto. Porque o primeiro, o Surreal Garden. Eu gostava muito do cheiro dele. Mas em outras pessoas. Em mim, eu não gostava. Eu achava bem joativo. Então, esse daqui. Ele tem o toquezinho do Surreal tradicional. Né? Do Garden tradicional. Surreal. Mas ele é mais leve. Então, eu fiquei com ele. Até porque eu não acho que ele parece com muitos outros perfumes da minha coleção. Ele é meio que diferente. Então, eu deixei ele aqui. E vou usar até acabar. Acabamos. Acabou e pronto. Agora, eu vou trazer pra vocês o Aspire Debu. Esse aqui foi um presente da minha amiga Kátia. Eu já tive ele na minha coleção. Eu desapeguei de raiva. Porque ele não fixava nada na minha pele. Mas aí, uma pessoa me deu um conselho. Falou assim, Holanda. Deixa ele mais tempo guardado. Porque aí, ele vai apurando mais. E você vai ter um perfume mais concentrado. O meu dedo aparecendo aí. Então, assim, eu vou seguir esse conselho. Até porque esse é um presente. A minha amiga Kátia lá de Salvador mandou pra mim. E eu vou deixar ele guardadinho usando de vez em quando. E ele é um perfume muito gostoso. Como eu disse pra vocês. Ele foi lançado em 2017. O problema dele é que ele é muito cheiroso. É um cheiro limpo. Uma saída cremosa. Cítrica adocicada. Porque ele tem mandarina. Ele é leve. Com aquela sensação de banho tomada. Ele tem lixia. Lírio do vale. Rosa. Gente, ele tem um toque muito elegante. O coração dele é maravilhoso. Mas ele é um perfume super dia a dia. Ele vai com você em qualquer lugar. Porém, tem essa coisa de não fixar. E sabe qual que ele lembra, gente? Ele lembra o Elisa Abile Pafam. Eau de Toilette. Eu tenho o Elisa Abile Pafam. Eau de Toilette. E ele lembra o Eau de Toilette. Tá? É bem levinho. Ele lembra também o Woman by Ralph Lauren. Que é um perfume muito gostoso também. Mas ele lembra como se ele fosse assim. Um body splash, sabe? Desses perfumes aí que eu mostrei pra vocês. E agora eu vou mostrar. Falando em body splash. Esse body splash. Que foi um presente da minha... Da minha nora, né? Geraldo. Ela me deu esse body splash. É um cheiro tão gostoso. Tão gostoso. Que eu acabei comprando o hidratante. Pra fazer companhia a ele. Então, esse daqui é o atraente deslumbrante. Yang Yang dourado. Da minha nora, Geraldo, também. Eu ganhei esse docinho maravilhoso aqui. Que é esse baldão. Que é o ameixa da Aqua Vibe. Ele é refrescante, gente. Mas ele é doce, 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 doce. Se você não gosta de coisas doces. Então, sai fora desse daí. Mas ele você pode usar no seu ambiente. Você pode usar nas roupas. Você pode usar pra dormir. Poucas borrifadas por ele ser muito doce. Borrifada não, né, gente? Que ele não tem borrifador. Eu vou providenciar um borrifador pra ele. Mas ele é de splash mesmo. De jogar no corpo. Tá aí a minha coleção Avon. Depois eu vou fazer a contagem. Colocar o número exato de perfumes da Avon. Que eu ainda estou tendo. E já agradeço vocês que ficaram comigo até aqui. Um beijo no coração. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.